Estamos no loteamento Terra Bela 2 em Senador Canedo. O bairro já está praticamente todo habitado, né? Há pelo menos dois anos as famílias começaram a construir, compraram os lotes aqui. Em média, eles pagam de 400 a 500 reais como prestação. Só que eles reclamam da empresa que vendeu os lotes que não estaria cumprindo com os prazos para os benefícios. Aqui, por exemplo, nessa rua, que é a rua TB5, onde nós estamos, a gente pode ver que tem toda a rede, né? Tem os postes, a rede elétrica, tem luminárias, tudo isso, mas nada funciona. A energia não foi ligada. Durante a noite é um breu danado, não tem iluminação pública. Não tem asfalto também, a gente pode observar que é terra, é o terrão ainda que os moradores convivem aqui. Só que os moradores aqui, eles estão querendo saber quando é que essa empresa vai cumprir os prazos. Que foram estabelecidos. Isso porque hoje, olha como é que os moradores estão enfrentando. Estão, inclusive, usando gatos, né? Para ter energia. A Stephanie, ela comprou o lote em 2018 e mora aqui há quanto tempo? Tem três meses. Aqui está o contrato, Stephanie. Vamos mostrar o contrato aqui. Aqui no contrato, fala o seguinte. A previsão aqui é de rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública até junho de 2019. Ou seja, vai fazer um ano que a energia já deveria estar montada, Stephanie. Deveria estar montada já. E hoje como é que vocês estão fazendo? Hoje a gente está em gato. Porque está difícil aqui para a gente. Igual, está vendo, tem já as fiações tudo e nada de ligar. Só falta ligar. Aqui no contrato também tem um outro prazo que fala o seguinte. Rede de distribuição de água até dezembro de 2019. Hoje vocês não têm água aqui. Não, a gente não tem água. Só tem água porque o vizinho fornece da cisterna dele. Olha aqui, vamos aqui na nossa frente ter uma cisterna. Essa cisterna aqui, ela é meio que uma cisterna pública, né? Sim. Abastece muitas famílias aqui. Agora tem um detalhe. Não é a qualquer hora que vocês podem ligar a bomba dessa cisterna. Não, aqui só pode ligar só a partir de 10 horas da noite. Isso porque a energia não aguenta. Não aguenta, é fraca demais. E tem aqui outro item. Rede de captação de esgoto sanitário e galeria pluvial até agosto de 2020. Aqui está dentro do prazo ainda. Pavimentação das vias até setembro de 2020. Então, também está dentro do prazo, né? Então, o que já deveriam cumprir seria a iluminação pública e a água, né? Sim, a água e a energia, né? Assim, a gente não pode estar vivendo desse jeito por causa dessa pandemia aí também. Como que a gente vai fazer a higienização? O Gerson também é outro morador aqui do bairro. Você está há quanto tempo aqui? Aqui já faz mais ou menos cinco meses, mais ou menos, que eu estou morando aqui. Agora, quem comprou o lote tem quanto tempo? O lote tem mais ou menos sete meses, mais ou menos, que eu comprei. Agora, energia aqui, vocês não têm, né? Não, energia aqui, aqui é uma escuridão, aqui é a noite, aqui ninguém pode andar aqui à noite, porque é muito perigoso aqui à noite. Tem as luminárias, mas não funcionam? Não funciona à noite, só o gato que funciona quando a gente liga e fica caindo toda hora. Isso acaba queimando equipamentos também? Os aparelhos queimam tudo. Aqui já queimou várias geladeiras, televisão, aqui queimam tudo. Inclusive, você já teve um problema com choque também? Também, choque também. Como é que foi? É porque eu fui fazer um gato lá e não sei ligar, e para nós pegar e ligar lá, para poder ficar com energia, e pegou e deu um pipoco lá, porque eu caí para trás. Quando você veio para cá, acreditou que logo os benefícios viriam também? É, eles falaram que ia entregar com asfalto, com esgoto, com energia, tudo tinha organizadinho para nós, mas até agora nada. Vocês já ligaram na empresa? O que eles falam para vocês? Ah, eles falam que está em tempo, que joga para a Enel, a Enel falta ligar, mas até agora você liga lá e não tem solução, não resolve o problema. Então, eles acabam jogando ou para a Enel, no caso da energia, ou para a empresa de saneamento, no caso da água. E da água, você vai lá e eles falam bem assim que falta documento, lá na Senesco. Aí até agora nada de resolver para nós. Aí vocês não têm energia e nem água tratada? Nem energia e nem água. Aqui a Joama tem uma caixa d'água, mostra a água para a gente aí, Joama. Essa água, como é que você faz para conseguir? A gente pega na cisterna do vizinho. Ah, é essa cisterna que tem em frente aqui? Isso. Agora tem uma mangueira ali, essa mangueira vocês puxam, aí vem e enche a caixa? A caixa e também só dá de usar um dia, porque para higienizar tudo não tem como, né? Esses tambores também têm água? Isso. Mostra para a gente, a máquina de lavar usa como tanque, né? Tanque, né? Aí, virou um reservatório, os baldes aqui também, o tambor aqui, tudo aqui é água, né? Isso. É água para você cozinhar? Banhar, lavar. Você bebe também essa água? Isso. Então, essa é a água que vocês usam para beber e para as tarefas de casa? Isso. Agora tem um detalhe que chama a atenção aqui. Como eles utilizam gato, ou seja, ligação clandestina de energia, a energia não consegue funcionar a bomba durante o dia. Aí eles têm que usar a noite e a madrugada para ligar essa bomba e abastecer aqui os reservatórios. Essa água aqui, você abasteceu que horas? Era duas horas da manhã. Duas horas da manhã? Isso. Tem que ficar acordado, esperando a energia melhorar? É, tem que ser. E você já ligou na empresa que vendeu os lotes para vocês? A gente liga. Eu liguei ontem, não deu certo, porque ninguém entendeu. Ontem, quando eu liguei. Mas a última vez que você falou, qual foi a resposta deles? Que era para ligar na Enel, que já tinham mandado para Enel. Aí quando liga na imobiliária, que vendeu os lotes, eles falam para buscar a informação junto à Enel? Isso. Só que, e no caso da água, o que eles falam? A água sempre fica dando desculpa, tanta desculpa e nada sai. A Elisângela também é moradora aqui e estava dizendo para a gente, os moradores aqui nem compram comida para estocar porque não tem onde guardar. Não tem. Não tem como a gente guardar comida e alimentação. Comprou a carne só de consumir? Só de consumir durante o dia. Porque a geladeira não funciona? Funciona, não funciona nada. Geladeira, ventilador e nem muito menos a televisão. Ela estava dizendo para a gente como tem muito inseto aqui, sua nenenzinha está até com marcas de insetos. Exatamente, porque o ventilador não funciona e eu tenho que viver comprando repelente para estar passando nela. Quanto tempo você está morando aqui? Até cinco meses. E quando você comprou, a empresa prometeu que teria energia e água? Energia e água. E até hoje nada. Quando a gente liga para lá, eles botam culpa na Aine, a Aine bota culpa no pessoal que vendeu. E aí a água também você depende dessa cisterna aqui? Da cisterna. Da dele. Que é mais próxima da minha. E aí não pode ligar ao mesmo tempo? Não pode, tem que esperar. E como não tem iluminação pública, a escuridão aqui é muito grande, muitos moradores acabam tendo que ter um cachorro em casa para ajudar nessa proteção. São muitos animais que ficam aqui vigiando as casas porque já aconteceram vários crimes, roubos aqui nas residências aqui do setor. Stephanie, vários vizinhos aqui já tiveram problemas com criminosos. Sim, teve lá para frente, as casas, para ali para frente foi roubado bicicleta já. Aqui no vizinho de cima roubaram a bateria do carro dele, arrancaram até a fiação do carro, da bateria e também roubaram a bicicleta dele também. Aí por causa do escuridão não dá para ver nada aqui? Não dá para ver nada. A pessoa pode entrar na casa? Pode entrar na casa e roubar tudo, que não dá para ver nada. Mas nós vamos mostrar lá dentro da casa da Stephanie, porque os moradores aqui, como outros já falaram, a energia que vem através de gato não suporta o funcionamento da geladeira, não é isso? Não funciona. Bom, essa geladeira, que é uma duplex que está aqui no canto, por que ela está abandonada aqui, Stephanie? Porque a energia não suportou ela. E ela está aqui, tempo de estragar o motor, né? Porque geladeira parada estraga. Então, na verdade, essa geladeira não funcionou? Não funciona. A energia do gato aqui não liga a geladeira? Não liga. Aí você fez o quê? Eu tive que comprar essa mais pequena. Essa mais simples, para ver se congelava, se dava para guardar o mantimento, mas não. Aqui, vocês podem ver que ontem a gente comprou um pouco de frango para fazer, mas nada. Não consegue gelar? Não gela. Mesmo ligada? Mesmo ligada. À noite, dificilmente você consegue ver TV? À noite, assim, se for depois das 10 horas da noite, consegue, mas agora não. E aqui a gente vê, então toda hora fica parecendo que vai desligar, né? Toda hora parece que vai desligar. A imagem fica meio que... parece que vai sumir toda hora, né? Parece que vai sumir toda hora. E aí é a energia, então? E aí é a energia. O que vocês querem é uma solução para esses problemas aqui, né? Uma solução. Porque está difícil. A gente tem criança pequena. Eu mesma tenho uma filha de 4 anos. E tem muito muriçoca aqui, muito inseto, lacraia. Tem muita coisa aqui. E não tem como fazer nada sem a energia. Tem um detalhe que os moradores estavam me falando aqui. Tem várias crianças, né? Aqui, ó. No bairro. Mas só que não pode nem comprar o leite de caixinha. Por quê? Porque estraga. Aí tem que usar leite em pó. Isso. Comprar o leite em pó e tá usando. Porque se abrir o leite de caixinha... Tem que utilizar tudo na mesma hora. Período aí de quarentena, de isolamento, a meninada em casa, sem conseguir... Sem conseguir. Nem ver TV. Nem ver TV, não ver filme, que ele gosta mesmo. O videogame, tá de nada, nada, lá funciona. Pois é, então essa reclamação da Ana Paula e dos demais moradores aqui é a mesma, né? Eles querem saber quando é que a rede de energia elétrica vai funcionar aqui no bairro, né? Porque os moradores estão vivendo com gato, é muito difícil, não funcionam equipamentos, queimam equipamentos. Além disso também, eles querem saber quando é que a água vai funcionar aqui. Isso porque já tem a tubulação enterrada aqui no chão, né? Já tem a tubulação da rede de água. Só falta ligar, fazer a ligação para que eles possam ter um pouco de qualidade de vida. Porque um problema vai puxando o outro, aí como é muito escuro, os bandidos acabam tomando conta. Eles não conseguem ter energia dentro de casa, não conseguem ter água. E é justamente isso que eles querem saber das autoridades e também da empresa, né? Que vendeu os lotes aqui nessa região de Senador Canedo. Música Música